E agora a gente vai dar mais uma avançadazinha na história E eu acho Você pode me explicar Que este personagem Que também tem uma importância muito grande Que era o Kamen Rider Black Que aqui no Brasil era conhecido como Black Kamen Rider Eu queria que você falasse um pouco Se você teve contato com o Tetsu Kurata Porque o Tetsu Kurata Ultimamente ele tem ficado Um pouquinho bravo com essa história Ele deu umas declarações Depois ele meio que não é assim Que ele viu que os fãs ficaram sentido Do que ele falou E você como já até citou Previamente teve um contato Com o restaurante para dar um exemplo Do que a gente está falando Então desenvolve aí sobre o personagem Eu estive duas vezes Eu estive duas vezes No restaurante dele Estive duas vezes no restaurante Do Tetsu Kurata Que é o ator que fez o Black Kamen Rider Fui lá a primeira vez Aí ele chegou Ele que fica na cozinha Ele que prepara a comida e tal E a mãe dele e a mulher dele Atendem os clientes E aí Elas vieram atender e tal Estava eu e um brasileiro lá Que nesse episódio específico Foi um intérprete E aí ele A gente pediu lá O que a gente queria comer e tal E a gente queria conhecer Conversar com ele e tal Conhecer o Tetsu Ah tá bom A gente comeu Pagou e tal E aí ele veio Nisso que ele chegou Ele Olha isso aqui Aí a senhora Isso aqui Vieram do Brasil Queriam conversar com você Te cumprimentar Ele falou Ah tá bom Ele fez assim Pegou a minha mão Ah tá bom Valeu obrigado Tchau Saiu andando Tipo a foto Não deu nem pra tirar foto Deu nem tempo Aí entreguei Entreguei uma caixa De bombons pra ele Porque tem um O Japão tem o hábito De você levar presentes Quando você tá visitando alguém Então Por mais que ali Era uma visita Era uma tentativa De fazer uma entrevista Era uma visita Cliente É Não Fui cliente Porque eu paguei Eu jantei Paguei Aí ele pegou Olhou Ah tá bom Valeu obrigado Apertou a mão Não peraí Eu quero conversar contigo E saiu andando Foi pra dentro da cozinha E ficou lá Aí Virei pra A senhora Que atendeu a gente Falei Olha É isso 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 Não não Tá bom Peraí que eu vou lá Aí ela foi lá na cozinha Conversou com ele E da onde eu tava A gente conseguia ver tudo O restaurante não é muito grande É bem pequeno E aí Ela virou e falou assim Volta aqui amanhã É tal hora que ele vai te atender Quando estiver abrindo o restaurante Tá bom Voltei Nisso que eu voltei Aí Tô lá na porta Ele abriu O restaurante Saiu Tirou o lixo Aí ele deu de cara comigo Tudo bem? Tudo bem? Boa noite Boa tarde Aí entrou Saiu E eu do lado de fora Os clientes começando a chegar também E aí Enfim A gente tava esperando a autorização Pra ele Pra entrar O momento dele abrir Porque ele tava só ainda arrumando O restaurante As mesas Tirando o lixo Arrumando o restaurante Aí quando ele abriu Entrei As outras pessoas entraram também Aí me sentei Aí ele veio Logo ele veio na minha direção Aí Não A entrevista Que a gente conversou ontem Começou a lutar Olha aqui Sem clome em Raider Nada de papo Não quero saber É só gritar Deu Deu um monte de grito lá Disse que não ia falar Falei Não, mas peraí Eu só queria conversar Alguém do Brasil Como eu te falei ontem Escrevendo um livro E tal Você pode tirar pelo menos Uma foto com você Ele Uma foto Tá bom Aí Entreguei a A minha câmera Para o menino Que estava lá Trabalhando com ele Aí ele Eu falei Então pode ser ali Porque atrás tinha uma Prateleira com vários capacetes Capacete do Black Capacete do RX E o próprio restaurante dele Ele tinha um O restaurante dele O restaurante é todo Decorado Com Black Camin Rider E com Camin Rider Black RX É O restaurante é todo decorado E ele deu essa alteração Toda Sendo que é temático É temático E não é Porque O restaurante dele É de uma franquia Que é Que imita Como se fosse um saloon Do Velho Oeste Sabe aqueles filmes De Bang Bang Sim Então É como se fosse A decoração Os móveis É como se fosse Um restaurante De Velho Oeste Só que Apesar de ter É uma coisa misturada Porque apesar de ter Essa questão aí Do Velho Oeste As prateleiras Espalhadas pelo Pelo espaço É boneco Capacete Pôster Tudo com a cara Do Black Camin Rider E do Camin Rider Black RX São os personagens Mais famosos Que ele interpretou Aí eu falei Não pode ser ali A foto É não Nada de Camin Rider Sem Camin Rider Aí o menino Aí o menino foi Olhou Tirou uma foto Até coloquei a foto No livro A foto não ficou lá Essas coisas Ficou Tirada as pressas Com pressão Tirada as pressas E tal Valeu para contar a história Ele não quis Dar entrevista Apesar de ter mandado Voltar no dia seguinte Mas gritou Disse que não queria falar E tal E aí Por esses dias agora Em São Paulo Teve o Anime Friends A Makoto Tsumikawa Que foi a atriz Que interpretou a Reiko Que era a namorada dele Na série E ela também deu O mesmo depoimento Ela no painel lá Sendo entrevistada Ela falou Que não tinha contato Que o contato com ele Era zero E porque Segundo O que ela declarou Para os fãs O comportamento dele Era esse Ele Na hora de tirar A foto Na hora de ligar A câmera Ele sorria Desligava a câmera E amarrava a cara Palavras de Makoto Tsumikawa São palavras de Makoto Tsumikawa É E ele tem uma importância Muito grande Para a franquia Porque ele foi o único Que representou Dois personagens Kamen Rider Dentro da franquia Que foi seguidas Veio o Kamen Rider Black Logo em seguida Foi a primeira vez Que um personagem Atuou Por dois anos seguidos Em duas séries Devido ao sucesso Protagonizou 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 Ele cantou Para quem não lembra Ele cantava Ele cantava A trilha de A de abertura A de abertura A de abertura A de abertura Então tem toda Uma E o Kamen Rider Black O Black Kamen Rider Como a gente conhece aqui Ele é meio que Um divisor de águas Para ele Porque deu uma notoriedade Para o personagem Para o resto do mundo Tanto que Recentemente Eles fizeram A versão Mais Como é que eles falam Tipo Uma pegada mais adulta Que foi até O Kamen Rider Black Sun Que é meio Que uma refilmagem Do Kamen Rider Black Que tem as mesmas ideias É um reboot Mas com o intuito De mandar Para o mundo todo Tipo assim Eles escolheram Esse Kamen Rider Poderia ter escolhido Um outro Como entrou agora Recentemente Na Prime Video O Masked Rider Veio como Masked Aliás Eu estava inclusive Assistindo hoje Rapaz Eu olhei ali Eu tomei um susto Porque na legenda Ele se apresentou Como cavaleiro mascarado Eu me lembrei Do RX americano É porque Veio com esse nome Masked Rider Porque acho que tem Apelo maior Deve ter alguma coisa Relacionada a direitos Autorais ali Que acho que fica melhor Para eles lançar Mundialmente Como Masked Rider Que provavelmente Como tem a Prime Video Como parceira Grande nessa divulgação Ela é americana Então eles Preferiram utilizar Tem outros comentários Aqui O Alex Virtuoso Comentou aqui Eu curto oxados Antigos e novos E tem gente Que só lembra Da Manchete Esse aí São os Chamados Você era amém De os viúvas Da Manchete Que só vai O que estava Naquela época O pessoal Lembra muito Tem esses temas O pessoal lembra muito Da Manchete Porque foi o Foi o divisor de águas É o ápice É o ápice É o auge É o auge Mas naquela época Da Manchete Você vê que As outras emissoras Foram buscar também Enfim Mas Aquilo fez parte Da história Da Manchete Boa parte Da programação Da Manchete Era Estou com o site Eu deixei Tô Deu Isso Deu 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 Tchau, tchau.